E aí, galera! Beleza? Aqui é o Altavio e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do Homekeeper. Aquele jogo que vocês dão muitas ideias e eu faço muita coisa errada, mas hoje tem coisa diferente. Eu pego um pouquinho em off, em off, em off, pra gente liberar algumas coisas legais, né? Porque hoje pode ser um dos últimos vídeos do Homekeeper e tudo mais, depende do feedback de vocês, né? Então é muito importante deixar seu like aí e comentário aí caso você queira... Ah, Altavio, pega essa dica aqui, é legal. Mas beleza, em off eu libero é o quê? Essa cúpula de espada, que agora é uma espada muito bom, muito bom, vou utilizar ela no vídeo. Ah, o mascote, não. Engenheiro, eu vou usar a Grimensou, porque se eu não usar vocês me engolem. É, o escudo, tem um repelente. Não sei se tem esse palmar aqui. Planta um árvore, gera fruto, comeu um fruto, fornece um monte de espada de movimento e força de mineração. É, de repente dá no tanque que eu vou de escudo. Caça a Helíquia, eu lembrei o modo prestígio, mas tipo, o modo prestígio é... Ah, ok, o modo prestígio, né? Vamos de caça a Helíquia, vamos colocar um mapa difícil e médio, médio tá bom? Lembrei esse aqui também, não sei, modificador, vou usar o modificador. E tu acha que eu uso o modificador? Eu digo, botei o mapa difícil médio, tá vendo, ó. Tô jogando médio, não tô jogando fácil. E as dicas que vocês foram muito importantes pra mim, uma dica aí muito boa é focar muito no meu carinha. Depois eu foco, lá na frente assim, foco no... em procurar, quer dizer, em melhorar a base. Foca no humano, basicamente, esse comentário pra mim. Tô vendo, foca no cara. O importante é o cara, meu mano. Depois vocês falaram pra mim, tá ligado? E o negócio de cavar também dois em dois. Ó, ó, já peguei o jeito, já peguei o jeito, ó. Cavar dois em dois, é tipo dois em dois aqui? Toma. E joga a bolinha, mano. Dois em dois, joga a bolinha. Dois não, é três em três, né? Ficava dois. É que eu me perdi já. Fala a verdade. Aqui, um, dois. No terceiro, terceiro, terceiro. Terceiro, boa, boa, boa. Toma. Um, dois. Olha aí. Um cara conhecido das coisas, meus amigos. Um cara conhecido, o cara que manja. Aí, ó. Toma. Três bolinhas ali. Pra cima. Perfeito, galera. Tranquilo. Tá funcionando. Tá tudo dando certo. Até agora, não perdemos a base. Eu tenho que ver quantos bichos vão atacar, né? Porque eu não tenho um time ainda, não, né? E pode ser, tipo, já, já, né? Pô. Agora. Se o bicho estiver atacando, eu tô aqui embaixo. De boa, não tô vendo nada. Tem essa possibilidade, né? Por isso que eu peguei as três minérias aqui. Vou nem pegar aquele outro lá. Dá pra ir, meu filho. Dá pra seguir ansioso. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Peguei as três aqui. Ai, 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 pera. Peguei as três aqui, vai, vai. Vai dar bom, vai dar bom. Ok, ok. Nenhum ataque. Tranquilo. Melhorias. Primeiro, radar. A integridade, mostrar quanto de vida a gente tem. E a vida adaptativa. Ah, não. Melhorar o primeiro carinha aqui. Quatro. Movimento. Movimento é bom, né? Pra gente andar. Esfera. Vou pegar uma esfera a mais. Serve. Aqui, nem upa. Base, nem upa, nem upa. Nem upa agora. Inventário de itens. Liberei, que agora você sabe coisas que eu tenho. Perfeito. Essa é a nossa espada. Essa espada aqui é legal, mano. Essa espada aqui é bem legal. Porque, tipo, assim, ó. Tá vendo o cara ali, ó? Toma. Ih, deu ruim. Ih, também pode bater, ó. Toma. Ih, meu amigo. Caiu, morreu. Pera, galera. Toma. Eu achei ela meio fraca. Prefiro ainda aquela inicial lá. Vai que ela upa melhor, né? Mas eu ainda prefiro outro. Ih, já liberou um negocinho aqui. Mostra também onde tá a base, né? A liãzinha. Essa liãzinha é bom. Bom, bom, bom não é. Mas é bom, bom. Não liberou uma liãzinha, não, foi? Acho que eu upei errado. Se pá, upei errado, família. Se pá, upei errado. Ok, já encontrei meu primeiro... Minha primeira tecnologia aqui. Isso aqui é bom. No mapa médio aqui, foi até errado. Tecnologia aqui é bom. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Vai ser uma coisa meio ruim. Mas a gente tem que ser positivo, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vai ser o quê? Isso vai dar ruim. Vamos lá. Vou o quê? Condensador. Adicionar uma maca sobre a culpa que lentamente produz água e condensação. Beleza. Elevador. Elevador. Não, elevador é meu pai. Fala a verdade. Elevador é um negócio que pega minério, mas devagar e tem que upar muito. Vou de condensador. Ele gera essas... Isso aqui é água, né? Eu acho que isso é água. Não, isso aqui é água. Com o tempo, ele vai gerando coisa pra gente aqui. É. Acho que é por aí. Deixa eu ver se tem algum upgrade. Não. É 6 e 4. Vou ter que decorar. 6 e 4. Ih, eu liberei o errado, mano. Acabei de ver. Eu fui lembrar da esfera. Liberei onde... Onde mostra onde tá a base. Que beleza, gente, ouvido. Que beleza. Pronto. Uma minériozinha aqui, ó. Ih, tem que voltar. Ixi, vai dar pra pegar dois só. Volta, 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 volta. Vai pra cima, vai pra cima. O bicho tá vindo, o bicho tá vindo. Ih, já chegou. Tá. Essa espada tem um negócio que ela rebate o dano do bicho. Oh, acertei? Nunca, né? Se eu bater... Dá mais dano, beleza. Se eu bater, tipo... Girar mais a espada, né? Dá mais dano. Matei. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Tem uns minérios ali. Eu vou buscar esse minério aqui. Esse minério aqui é bom. Esse minério é bom demais. Olá, amigo minério. Tudo bem? Vou pegar dois aqui. Ih, com dois dá pra o pá, hein? Com dois dá pra o pá. Opa, aqui. Sobe. Não houve água ainda, não. Cinco. Cinco dá. Cinco dá. Vamos lá. Esfera. Eu não tinha um pá, deu um pé errado. Tudo bem. Temos duas esferas agora pra jogar. Serve, serve. Vamos descer aqui certinho. Descer na linha como a gente tava descendo. Um, dois. Eu quebro aqui, né? Olha embaixo isso aqui. Vou jogar o pulei errado, já. Vou quebrar mais um. Porque do lado direito tá... Tem um buraco meio grande, né? Assim, do lado direito aqui tem uma área que... Tá bem escura essa área aqui. Eu tenho que liberar ela aí. Mas vou continuar por aqui. Vou continuar por aqui. Vamos pelo meio mesmo. Aqui é pro lado. Mais uma bolinha. Não, tá bom. Vamos só dar. Vamos só dar. Nada ainda. Tá bem vazia aqui as coisas, né? E agora que vai aparecer alguma coisa, tem que subir. Ó, ó, ó o recurso. Não apareceu. Eu posso... Só pra liberar. Ih, eu tô muito alto. Família? Nossa, o cara tá ficando legal. Calma. Nossa. Nossa. Apadona. Batei. Vem cá, amigão. Toma. Beleza, beleza. Upamos bem, upamos bem. Eu tô pensando que eu ia pela parede assim do lado já, né? Aqui, ó. Estamos indo muito fundo aqui. E nada de recurso. Pra quebrar mais um ali, vai que... Né? Aparece alguma coisa. Eu pensei também, quanto mais profundo, mais recursos tem. Tipo, eu quebro um minério, vai vir... Um vinte. Ó, ó. Eu vim aqui tipo três. Ó aí. Lá em cima vinha dois. Um, metade de um. Três. Ó, ó, ó. Tô falando, mano. Tô falando. Aqui não foi uma boa ideia quebrar esse aqui, não. Tem muitos aqui, galera. Tamo rico, tamo rico. Peraí que eu acho que aquele ali vai cair. Nossa, vai cair muito. Puxa pra cá. Pra cá. Puxa pra cá. Vambora. Vai cair legal isso aí. Vai começar a cair, ó. Pressão. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu? Não caiu. Chegaram certinho. Que felicidade, família. Aí vai começar a onda já. Ó, ó. Que tempo, hein. Pra mim ia quebrar tudo. Ia ficar um negócio feio aqui em cima. Nem ficou. Beleza. Aqui vamos pra velocidade. Esferas. Mineração. Mas melhor. Ah, eu tenho tudo que dava aqui. Vamos lá. Batalha. Primeiro derrotar os voadores. E nem apareceu o voador, né? Deixa eu pegar a espada aqui. Acertei o tempo. Ataque o voador ali. Toma. Fui bem, fui bem. Matou não? Matou não, família. Peraí. Vem cá, vem cá. Toma. Perfeito. Bem simples. Só descer agora. É muita coisa. Coisa boa, hein. Tá, vamos lá. Um. No terceiro. No terceiro. Nunca mineirei errado. Agora. Teve nada, tá vendo? Nada. Não tá tendo mais nada, galera. Sendo roubado. É pra mineirar aqui agora. Calma. Calma. Vai, mano. Empurra aí, mano. Ajuda aí. Ajuda as bolinhas aí. Nada. Família. Cadê os recursos? Levaram. Levaram. Foi tudo, ó. Tudo bem, tudo bem. Vamos minerar aqui pro lado. Opa! Ricos. Isso aqui é a famosa água, né? Ou tô errado? Eu nem sei mais nada. Sobe. Aqui já dá. Eu vou começar a minerar do lado agora. Porque tem áreas aqui que dá pra minerar legal do lado. Minerar um pouquinho pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É tipo, cava dois pra dentro e minera três. Ai! Começava... Peraí, bicho. Vai, vai, vai. Deixa eu cavar um caminho novo. Ai, o bicho tá vindo. Não deu tempo, não deu tempo. Ai, o bicho, o bicho, o bicho. Tá. Bada um lado. Bada o outro. Bada do lado. Ataca o bicho. Ih, isso aqui tem call down. Opa! Dei dano. Fui bem, fui bem. E, amigão, tranquilo? Matei todos. Ah, aqui pra direita, né? Direita sempre. Ah, dois pra dentro. Ou três. Três, né? Três, três. Se queima é três. Se queima é três. Olha aí, olha aí o recurso. Tô achando, tô achando. Galera, tô achando. Ele tá vindo, ele tá aparecendo, ele tá aparecendo. Assim a gente consegue pegar o mapa inteiro, né? Só criando um pouco de buraquinhos aí. Tô pra cima ali. Mais recurso aqui. Opa, olhinho. Caralho, parou de aparecer aqueles olhinhos. Quando a gente quebrou esse minério, parou. Parou. Não aparece mais. É estranho isso aqui. Mas tudo bem. Não vou reclamar, não. Aquele olhinho era estranho. Dava medo. Não tem pra dar mais medo de mim aqui lá ali. Então, parou de aparecer os olhinhos. Pegar tudo. Pegar o triângulo e aparecer um olhinho. Eu observando. Dá um certo medo, né? Pronto. Mais pra direita aqui. Tamo bem. Tamo bem. Três dinhas não dá pra upar alguma coisa? Seis dinhas, né? Seis dinhas não dá pra upar. Nada aqui. Vambora. Já começa a minhar do outro lado agora. Lá vem o bicho. Opa, água. Pegar a espada. Calculo o tempo. Espada! Ixi. Espada! Bato de um lado. Bato do outro. Bato do lado. Bato aquele bicho ali. Errei. Nossa, eu fui ruim agora, hein? Do lado. Bato o bicho ali. Meu irmão! Minha base tá quebrando. Calma. Calma. Vou upar um pouquinho... Vou regenerar um pouquinho a base. Tá de boa. Depois eu upo a base, velho. Orientação do conjunto. Ativa um controlador direcionado e um conjunto deixado a curto alcance. Sei lá o que é isso. Tá muito... Tá muito texto, muito texto. Tempo de esfera. Eu vou... Isso aqui da base. Precisa um pouquinho de vida na base. Acho que eu machuquei muito aí nessas brigas aí. Vamos cavar dois pra cá. Dois não. Três. Três. É um. Dois. No terceiro é empenada. Vem que dá pra quebrar, né? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu perdi esse recurso aqui. Peguei dois. Pra cima agora. Ih. Opa. Olha aí, mano. Tem que cavar pro lado também. Não dá, menino. Cus dá, mas vale a pena. Pra direita lá. Tem que pegar um único que caiu pra cá. Desgatar você. Meu Deus, os caras foram pro outro lado. Volta, mano. Volta, mano. Ah, volta pra lá. Ah, tem que levar. Tem que levar pra cima. Vem cá, meu mano. Eu sozinho, não. Tô contigo, tô contigo. Vou olhar com teus amigos. Ia ficar sozinho o cara ali, tá vendo? Tem empatia, galera. Três, água. É água. Mano, eu não sei lá o nome do recurso. Não é possível. Tem tutorial no jogo. Deve dizer aqui. Tutorial. Tem alguma coisa que fala que é água, mano. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala qual é o recurso que é qual. Eu vou no wiki. Eu vou no wiki aqui. Vem aqui, galera. É água. Não, quer dizer. É ferro, água e cobalto. Pronto. Tirei minha dúvida. Nunca mais eu erro. Ferro, água e cobalto. Beleza? Beleza. Aí, o bicho tá vindo. Calma, calma. Qual que o bicho tá vindo? Nem vi, mano. O bicho tava vindo. O bicho tava vindo. Corre, corre, corre. Eu só fui ver se tava gravando. Eu queria ver se eu não perdi a gravação. A espada. Cadê a espada? A espada tava aqui. Meu Deus. E toma dano, João Vito. Toma dano, por besteira. Matei um, pelo menos, ali. Opa, dois. Mais um. Falta aquilo ali, mano. E aí, pra rebater o dano? Não tem como, né? Não liberou o negócio de rebater o dano ainda. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. Tão bem, tão bem. Bem, não tamo, né? Que a gente não investiu nada na base ainda, né? Só tamo aguentando o dano. Porque a gente tá ganhando muito recurso. Investindo na gente, né? Investimento pessoal, é bom, né? Você investir em si mesmo, sabe? Acreditar um pouco em si mesmo. É bom, não. Vai pra lá. Tem que cavar pra baixo, não é bom. Como eu tava cavando ali. Eu fôo um buraco gigante ali, ó. É isso aqui. Ixi, aqui não dá mais. Que acabou. Aqui não tem como é cavar. Cavar um pouquinho pra cavar. Vai que eu dou a sorte com outro recurso bom? Nada. Nada. Agora voltamos pro esquema de cavar pra baixo. Puxa, aqui tá cavado errado, né? Cavando no meio, só pra ter certeza que não tem nada. Monta quem desce. 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 Dois pra baixo. Du, 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 du. Mais um. Agora. Nossa, como tá difícil de quebrar, mano. Eu tenho que subir, né? Hum. O negócio tem quebra. Eita. Peraí, um recursozinho. Dá pra pegar ele subir, né? Ai, vamos pegar esses três aqui. Dá tempo, dá tempo. Corre, corre, galera. Ai, corre, corre, vocês dois. Ih, eu tô longe demais. Não tô longe demais. O bicho, tá vindo. Cadê a espada? Eu bato nisso aqui e bato no outro. E bato no outro. E bato no outro. E bato no outro. E bato no... Ali, no zoador. E bato no outro do lado. E vai pro outro do outro lado. Cadê a espada? Hum. Pai. Aí, errei. Beleza. A base sobreveveu. Sobreveveu um pouquinho. Mano, tô levando muito dano. Peraí. Eu tenho que melhorar a base, galera. Não é possível. Já tá na hora, já, né? É isso aqui, o que? Estocada rápida. Acelerar a muita frequência, velocidade. Beleza. Aqui, o escudinho de dano. E um pouco de lâmina de coste. Deixa eu ver. Mais longa. Mais longa é melhor. Porque vai ter um bicho que eu não alcance. Se vier um bicho que eu não alcance, perdi a base. Literalmente, eu perdi com a base. Deixa eu ver se tem outro upgrade aqui. Eu tenho um dois. Montador de ondas. Avisão adaptativo. Rota de saída, não. Deixa eu ver. Tem um dois. Ah, nada. Nada. Nada, nada. Tá, vamos descer. Que a gente encontrou recurso lá embaixo. Que a gente vai precisar muito desse recurso. Eu tenho que achar mais esse triângulo aí, galera. Que tamo ficando sem. Sem nada. Sem nada. Tá ficando complicado. Tamo ficando liso e complicado. Não tem como ficar complicado. Mas tá ficando difícil. Meu Deus, quanto recurso. Investi em mim ou investi na base? Hein, João Vito? Hein, João Vito? Vai investir em que agora? Fala pra mim. Vou ganhar na base, não. Quer dizer, em mim, não. Na base não dá. É meio bugado, às vezes. Ó, ó. Eu tenho que subir aquilo ali. Aquele vai cair. Isso aqui vai cair. Certeza. Vou até ficar perto aqui. Tem que... Nossa, mano. Isso aqui vai cair. Isso vai ficar uma bagunça. Vou acompanhar. Vou acompanhar. Se for conseguir pegar isso mesmo. Os bichos já vão atacar de novo. Acompanhando, acompanhando. Acho que aqui já dá. Aqui já dá. Se não desce também, brincadeira. Pronto. Um monte de ferro. Pronto. Ferro. Caraca. Ferro demais, viu? Tá. Melhorou o quê? Eu acho que... Reflexão do dano. Projectors, refletir. Project que reflete. Aqui, refletir. Vou pegar ele de refletir. E maior dano de corte. Pronto. Isso aqui é nessa. A gente não paga, cara. Tem que falar a verdade aqui. A gente tava começando a perder a base. Já tava gastando muito recurso do... Do... Cobalto. Ok. Melhorar isso aqui. Velocidade pra uma produção. Com o lançador lá. Perfeito. Mano, os bichos. Nunca refletou bem maior agora. Já foi no voador aqui. Aí, refletiu o dano. Calma aí. Os voadores também vieram com tudo agora, né? Ele vieram... Mano, eu tô ficando nervoso. Tô errando porque eu tô nervoso. Ele tem um, pelo menos. Ele tá nervando do nada. Ele começou a levar. Eu nunca vi levar antes no jogo. Toma. Começou a nervar do nada. Tá ficando estranho. Aqui não é comum, não. Eu vou começar a nervar sem nada. Começar a nervar. Nunca fui nervar. Agora ele quer nervar. Que brincadeira. Hum. Que olho. Um, dois. No três a gente minera. Fez. Pegar. Quebrou. Foi nada. Não. Deu um esperando e não quebrou nada. Dois. Aqui. Olha isso. Vai, meu mano. Força. Opa, aqui é o triângulo. É o triângulo. Ah. Quer dizer o quê? Que se a gente quiser zerar, a gente já consegue, entendeu? Se a gente, tipo... Liberou tudo, o triângulo a gente vaza. Se quiser, tipo, terminar essa fase aqui, é só liberar o triângulo. Vai vir uma onda de inimigos gigantesca. Aí não consegue. Mas não vou agora. Tem que liberar um pouquinho de coisa aqui ainda, né? Invertir um pouquinho. Invertir um pouquinho. Eu ainda quero fazer, tipo... Uma fase que eu pegar 100% pra limpar o mapa, sabe? Começar, tipo, uma fase pequena. Vocês queriam vir disso aí, galera? Tipo, limpando 100% da base. Não sobrou nada. Eu posso fazer uma live isso aí. Isso é legal, né? E vai ter ataque de bicho por aí. Recurso, recurso. Recurso. Pega, 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 pega. Aí vai ter bicho. Nossa, não vai dar tempo não. Vem cá, meu mano. Vem cá, meu mano. Stop, 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 stop. Além de não dar tempo, vai cair tudo lá embaixo. Ai, isso é uma bagunça. Nossa, o bicho chegou já. Nossa. Ah, tem isso aqui? Esse aqui era diferente, né? Tá, foi menos bicho. E os recursos chegaram. Oh, que felicidade. Chegaram tudo salvo. E eu nem sei onde estava aquela base. Ih, achei. Oxi. O que eu tinha achado antes? Esqueci. É novo, né? Não, esse é antigo, quer dizer. Eu não vi isso aqui. Oxi. Já tem um ovo ali. Não tem visto, não. Beleza, beleza. Liberamos. Esse ovo é o quê? Um pet? Vai dissipar, né? Eita, peguei o pet, peguei. Jogar a bola e joguei o pet. Levar até a base ele. Que se não ele cai. Que de coisa. Pronto. Aqui vamos liberar o quê? A base levou muito dano, velho. Gastar recursos. Mais vindo na base. Mais vindo na base por questões de... Tá ligado? Posso melhorar também o escudo, né? Esse comentário do escudo. Já foi. Vamos pegar aqueles recursos que estavam ali do lado. Não lembro de era. Deve ser pra cá. Não era, não. Era sim. Opa. Mais um. Beleza. Tem que voltar pra base já. Caiu um minério ali. Eu não vou pegar. Não vai dar tempo. Vem, meu mano. Vem, meu mano. Vem, mano. Rápido. Tá chovendo. Ah, dois recursos. Não dá pra nada. Batalha. Dá pra bater? Bicho ali, bicho ali. Toma. Refleta aquilo ali. Beleza. Tamo bem. E bate. Bate de novo. Ih, nem bati, nem bati. Ai. Ai. Ó o dano. Nossa, ele não morreu. Esse aqui é mais instante. Beleza. Melhorias. Ah, orientação conjunto. Ativo, controle adicional de um conjunto. Deixar dar um ponto e alcance. Eu não sei o que é isso. Eu preguiça de ler. É, vamos melhorar a base. Não. Escudo. Pronto. O escudo da cúpula é bom. Vamos melhorar isso aqui, né? Vestiu um pouco de escudo. A gente tava me dando aqui do lado. Vamos voltar pra cá. Tava aqui do lado. Caiu um ali embaixo, né? O fato ficou, hein, meu mano? Não, vou pegar um não. Um só? Ou sei lá. Puxa. Triangulinhos. A gente tava precisando desse triângulo aqui. Triângulo não. Toma alto. Por favor, né? Não vamos ser leigos e falar um dos recursos errados. Por favor, né? Aqui é profissional. Por favor. Toma aqui uns trezinhos de recursos. Sobe. Toma mais um. Outro. Peguei mais um. Outro. Até pra cima. E vou resgatar o mano lá. Vem, meu mano. Pessoal, porque tem amigos ali. Falar nada. Falar é nada. Não, ele ia ficar ali abandonado. Ixi. Subiu. Pronto. Tem que dar uma liberada aqui, porque não vai entrar de nada, né? Já tem que voltar pra base. Não tem mais tempo de nada. Isso aqui. Beleza. Tá, show. Ih, como bota veio, veio, veio. Lá vem os bichos. O que vai vir agora? Isso aqui eu já vou... Toma. Aqui. Ai. Ai, calma. Isso aqui tem que... Nossa, isso aqui tem que ser na estocada. Matei. Meu Deus, eu peguei o dano do cara. Joguei no outro. Joguei bem. Toma. Beleza. 17. Tá. Mineração e compressão. Isso aqui é o dano. Vamos levar isso aqui. Nossa. Minerei. Fiz mal? Fiz errado? Provavelmente sim. Mas... Pô, se era caro, devia ser bom, né? Na teoria. Sempre na teoria, né? Na prática. Ixi, tô me dando bem. Peraí, deixa eu ver agora. É bom, foi bom, foi bom. Foi o melhor? Não sei. Mas foi bom. Vai, vem cá, mano. Vocês quatro lá pra cima. Pra cima. Descer aqui. Cara, seria bom ter botado elevador, né? Opa. Achei duas bolinhas aqui. Do nada. Minerar aqui pra baixo. Procurar recursos agora, já que a gente tá minerando melhor. Puxa, essa água aqui, mano. Será que são os recursos naturais aqui do planeta que estão fazendo água pra mim? Tá? Olha, inventando coisa já. Acho que minerar errado aqui. Já que a gente tá minerando melhor, né? Minerar aqui. Beleza? É. Não custo nenhum. Chegamos já no fim da borda. O paquete vai de triângulo, hein? Deixa eu ver aqui se tem algum recurso. Ih, volta pra base. Volta pra base de um vitor. Rápido, que eu tô longe. Tenho 15 águas, mano. É muita. O que eu faço com essa água? Escudo. Vou pegar um curso de escudo aqui. Explosão elétrica. Hum. Reflexão. Ativa uma reflexão. Batalha. Usar água pra manter o escudo. Pode ser bom. Não devo saber ativar ainda, mas eu vou ficar de olho. O bicho tacou de perto aqui, hein? Vacilo. Ai, ai. 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 Bicho forte. Bichão ali. Bichão aqui, meu mano. Rebate. Rebate. Perfeito. Boa. Ai, vou liberar o... Beleza. O resto. Liberar o resto. Pá, acho que eu vou triângulo aqui, hein, galera. Porque o recurso aqui já tá ficando escasso. Vou me dando por aqui, então. A gente tem que encontrar alguma coisa, assim, especial. Nada. Três. Nada. Tá difícil a vida, hein? Opa! Tá difícil não. Tá difícil não. Mais uma tecnologia aí pra gente. Beleza, beleza. Venha tomar aí de brinde. Duas águas. Tava com sede aí. Hidrata-se. E duas águas. E vai ser o quê? Curioso, curioso. Agora, em tecnologia, eu vou investir só, tipo, na base. Porque como eu ainda pegar o triângulo, vai vir aquela onda gigante de bicho com 340 mil bichos. Vai vir o quê? Laser todo antes. Instala um laser que mira... É bom. Vou de laser mesmo. Nem pensar muito, não. Carreguei o escudo. Perfeito. Libero no que dá aqui. Encontro mais um pouquinho de ferro. Hum... Não tem ferro. Pra cá. Pode ter um pouquinho. É o minero perto da base, né? Que a gente tem que voltar já. Aí, já tem que voltar. Ah, e teve duas águas ali. Mas também 17 águas. É brincadeira, né? Bom, a gente tá com um escudo aí que vai ajudar a gente na defesa. Vamos lá. Pegar o voador aqui. Eita, double kill. Peguei esse aqui, véi. Deixa mais forte. Deixa o laser lá trabalhar o dele. Trabalha o meu aqui. E eu vou bater. Toma. Toma. Mais uma. Agora! Não foi. Foi, foi, foi. Uh. Tá, eu preciso encontrar ferro. Urgente. Ferro, 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 ferro. Vou pra cá. Ferro. Urgente, amigos. Encontrar ferro. Vai pro lado. Opa, ferro. Olha aí. O cara que sabe o nome do recurso, né? É outra energia, sabe? É outra magia. O homem que decorou os recursos aqui. Nem fui um ícone, não. Nem fui, nem fui pesar, não. Natural mesmo. Perfeito. O meio. Nossa, quanto ferro. Isso aqui eu investi só na minha defesa agora. Vai pra defesa. E rezar pros recursos não caírem. Eles tão com uma carinha que vai cair. Porque eu minei muito embaixo. Pra baixo. Dois. Fez, beleza. Tamo com dez. Eu adoro, eu tenho que voltar pra base. Não, eu quero pegar esse recurso. Ah, eu me adoro, eu tenho muitos. Volta pra base rápido, João Vitor. Frigo ansioso, família. Frigo ansioso. Ah, eu volto pra base. Vem, meu mano. Vem, meu mano. Vem, carinhas. Vem, carinhas. Pra cima, pra cima, pra cima. Meu Deus. Voa, João Vitor. Voa. Nossa, eu tô sendo atacado já. Meu Deus. Olha o tamanho do menino ali. Dos meninos, né? Porque tem dois. Batei um aqui já. E ela, o gigantão. Dá pra refletir, beleza? Eu refleti, refleti, refleti. Tranquilo. Nossa. O refletor agora foi útil demais. Eita, tirei e soltei sem querer. Toma. Beleza. Melhorias. Vou parar um pouco de vida, né? Perder uma vidinha legal. Dezoito. Vamos melhorar o quê? Espada, lâmina longa, lâmina pesada, lâmina longa. Tá, doze. Sobrou seis. Mira. Tranquilo. Sobrou o quê aqui? Autonomia. Tá. Liberei. Tá. Tem que ser o quê isso? Beleza. E muita água na base. Toma água na base. Se a gente não passa, né? Perceber aí que seria uma parada que a gente não vai passar. Não dá pra descaminhar confuso. De onde foi que eu peguei recurso mesmo, hein? Pra cá? Foi daqui, foi daqui, foi daqui. E aí, meu mano? Tudo bem? Prazer. Vou pegar esse aqui e librar o triângulo. A base já tá bem forte, ó. Ele é bom de triângulo, mas esse aqui é triângulo. É que triângulo não. Por favor. Cobalto. Pega esse cobalto aqui. Vou pegar ele pra cima e procurar a relíquia, Master. Tá bom. Tava aqui, pra cá. Puxou pra cá. Mais um pouquinho pra baixo. Outro pra cá. Tá longe ainda. Aqui tem outro triângulo. Não, aqui é o coração, né? É, o coração dos triângulos. Os recursos chegaram na base. Tão vendo aqui aumentando. Me inventaram de item. Vou voltar pra base. Pra base. Eita, tem uns triângulos ali. Triângulo não. Cobalto. Vá, vou aí, né? Pra vocês aí não se confundir também. Mas não se confundem. Deixa pra cima que eles voltam, né? Vai desativar o escudo aqui. Toma. Manda. Rapaz, o triângulo já... Mano, tem muito bicho. Tranquilo, a espada tava forte. Rebate, rebate tudo. Perfeito. Conseguimos, tranquilo. Paramos atrás do resto do triângulo. Tava onde? Tava lá embaixo. Ah, cheguei. Não, cheguei não. Mentir. Cheguei, cheguei. Isso aqui é bom. Ai, ai, ai. O Cobalto veio, não. Vem cá, vem cá. Vocês chegam, mano? Vocês chegam lá? Eu acho que chega, chega. Só três chegam. Deve chegar. É legal. Ativar o outro aqui. São três? São três. Acá. Ok. Vai lá, mano. Mano, tem mais? Como distantei isso aqui, velho? Cheio de recursos. Meu, o plano era fazer agora, mas pelo jeito é aqui. Quanto dá de recursos? Nem vai dar. Vou pegar os recursos pra mim. Deixar a base quase 100% tupada. Olha isso aqui. Quanto dá de recursos? Eu tenho que botar pra base. Eu tenho que botar pra base rápido. Eu chego sem chegar. Ai. Mano, rápido. Tô sendo muito gracioso. Família, família. Não vai dar. Meu Deus. Os bichos chegaram. E agora eu tô lá embaixo. Legal. A mesma coisa que eu vou fazer é ter uma escudo. Os recursos nem vão chegar aqui também na base. Escudo. Meu Deus. O que é isso aqui? Tá de jogo logo. Errei. Galera, esse é aquele bicho que toca. Meu Deus, errei de novo. Fiquei nervoso. Quero saber o que esse bicho vai fazer na base. Eita. Bater. Meu Deus. Melhorias. Repara a base, pelo amor de Deus. Ai, volta pra base. Matei o bicho lá. Ok, morreu. Guys, isso foi por pouco. Isso foi por muito pouco, cara. Se eu não tivesse recursos pra reparar a base ali... Vai lá, isso aí. Ia dar muito ruim. Muito pouco, galera. Nossa senhora. Pouco, pouco, pouco. De boa, tá de boa. Vai dar pra pegar agora o último triângulo. Vem cá. Tá longe, hein? Esconderam ele, mano. Mano, tá longe. Beleza, achei. Tá, foi. Vem logo, meu querido. Vem logo. Vem logo, vem logo. Porque eu tenho que ainda upar a base. Vou dar de recurso que eu tenho. Porque vai vir uma onda gigantesca de bicho agora. Nossa senhora. Tô vendo já. Sobe rápido, meu mano. Pode subir, viu? Acho que peguei mais um aqui, ó. Vou pegar essa água bacana daqui. Opa, preparar melhorias. Vamos lá. Upar a base no máximo. Ih, tem como nem... Já começar já a batalha? Reflexão 3. A destacada longa. Reflexão acelerada. Aqui. Tem o que? Explosão elétrica. Opa. Ativa o escudo da base. Ativei. Vamos lá, batalha. Tem explosão elétrica aí pra usar. Se ligar. Parei. Toma. Toma. Explosão elétrica. Muta. Dois na direita ali. Opa. Nossa, tem que bloquear legal o dano do bicho. Reflexão. Eita, peraí. Melhorias. Para a vida. Batalha. Toma. Ok. A gente pode ir a racha já, né? Ih, vou morrer. Mais um. Ai. Tem que bloquear os dois lados, mano. Ai, eu quase ganhei. Eu não queria usar o núcleo pra... O negócio que a gente põe a relíquia pra destruir, né? Porque eu ganhei o... Na moral. Ai, foi quase. O bichinho deu muito dano. Demorei muito pra... Foi pro pouco. Foi pro pouco. Mas bloqueou novas coisas, né? No mascote. Vulnerabilidade. E o que mais? E o que mais? Acabou? Não posso bloquear mais nada. Tá tudo bloqueado, desbloqueado já. É, amigos. Liberamos tudo aqui do jogo. Muita coisa. Quisera que eu traga mais jogo. Vai do feedback pra vocês, galera. Mas eu vou deixar um tempo já. Porque eu já postei muito. Vou trazer outros jogos legais aí. Que estão lançando. Valeu, galera. Todo mundo que assistiu até aqui. Beijos no coração. Obrigado de verdade. Valeu pela ajuda, pelos comentários. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Fui. Fui. Fui.